Música Bem vindos a mais um chapéu do pressa no programa de hoje eu vou falar sobre dois super grupos bastante disfuncionais do universo DC que estão espalhados pelo multiverso e que são mais vilões do que heróis eu estou falando do sindicato do crime, esses aqui são totalmente vilões e o esquadrão suicida que quem é mais vilão não são nem os vilões mas o líder deles que é Amanda Waller esse aqui é o segundo encadernado que fecha a série Sindicato do Crime que foi uma minissérie bem, as duas elas vão convergir num crossover que é a Guerra pela Terra 3 e isso já foi publicado aqui no Brasil, acho que foi em novembro ou comecinho de dezembro que saiu o encadernado mas é caro, então ano que vem, em 2023, quando tiver mais baixo, quando aproveitar alguma promoção eu compro, porque eu quero ler e eu trago para vocês por enquanto, vamos com esse run que vai chegar até culminar nessa guerra eu vou começar com o Sindicato do Crime, que é uma história fechada são seis edições, é uma minissérie em seis edições do Andy Smith e são seis edições maiores foram lançadas nos Estados Unidos em 2021 e aqui vai contar, recontar a origem dos personagens na verdade são três histórias que vão se intercalando as três primeiras edições contam a origem dessa Liga da Justiça, que é o Sindicato do Crime as outras três vão falar sobre as consequências e como o mundo do Sindicato do Crime vai chegar no que a gente conhece e entre elas existe uma historinha, tudo é ilustrado pelo Kiron McKeown mas existe uma história backup para cada uma dessas edições que vai contar a origem de cada um dos heróis que aí é do Brian Hitch os desenhos são bem parecidos o desenho do Brian Hitch é melhor a gente já conhece o desenho dele, ele é melhor mesmo mas os outros, o Kiron McKeown ele não fica atrás e aí os coloristas é o Steve Olive e o Scott Sinclair bem, essas seis primeiras edições então as três primeiras a gente vai acompanhar a ascensão do Sindicato do Crime com várias referências ao Superman no caso o Ultraman se elevando a ser o principal herói ou líder desse mundo vários personagens vão aparecendo a partir do momento que o Ultraman se revela para o mundo mas o principal nesse primeiro arco é a invasão do Starro, o Conquistador ele chega na Terra e começa a conquistar todo mundo jogando as suas estrelas marinhas para tentar controlar a mente dos personagens os grupos super poderosos que existem nessa Terra tanto de heróis quanto vilões começam a se reunir, começam a se revelar cada vez mais para tentar evitar essa invasão mas tem algo por trás dessa invasão que eu vou deixar para vocês lerem e é justamente essa brincadeira de subversão de quem é o Sindicato qual é o papel deles nesse mundo claro que o Sindicato vence no final aqui é a formação do Superman da versão do Batman, da versão do Batman, da Terra Verde, Mulher Maravilha, Flash e o Átomo mas nesse caso com algumas mudanças o Superman é o Clark Kent só que ele foi ou é o Clark, o Kal-El que foi cuidado por outra família na verdade mais explorou ele do que cuidou de verdade não é o casal quente a Mulher Maravilha, por exemplo, é a Dona Troy o Batman, que é o Coruja aqui ele é o irmão do Bruce Wayne e aí tem outros personagens que não são exatamente os mesmos que a gente conhece e eles tiveram esse desenvolvimento diferente a Dona Troy mesmo, ela quer voltar para Temísera e dominar ela então ela precisa reunir um exército para isso bem, na segunda parte dessa história a gente vai acompanhar o que acontece quando esses vários personagens esses vários super poderosos se revelam primeiro a Terra tenta vários exércitos tentam prender essas pessoas super poderosas só que não dá muito certo e eles são tanto quanto sanguinários e aí vira aquela briga generalizada dos sindicatos do crime ainda em formação matando geral e de outros personagens que não são eles pelo menos não querem matar todo mundo e aí que gera o conflito é bem legal achei divertida a história achei bem interessante e as histórias backup mostrando essa origem são quatro, seis páginas só a cada edição por exemplo, esta na última edição na edição número 5 da minissérie a gente tem a origem desse Flash que não é o Wally West é o Johnny Keek também é um Johnny Keek bastante conturbado bem, a história termina com a origem do sindicato eles estão dominando a Terra 3 no Esquadrão Suicida é uma série mensal que teve foram 15 edições mais um anual a edição número 1 a 6 eu já comentei em vídeo passado aí eu deixo linkado o vídeo e a edição 7 a 12 ela é o que a gente tem aqui as outras 13, 14 e 15 vão estar dentro dessa guerra pela Terra 3 toda a versão essa versão do Esquadrão Suicida Amanda Waller ela foi praticamente expulsa ela não pertence mais ao governo dos Estados Unidos mas está reunindo vários super vilões e pessoas super poderosas que ela possa controlar não necessariamente só da Terra Zero da Terra Principal da Terra Prime ou seja lá o nome que foi dado para a Terra Principal depois da crise que teve que trouxe de volta o multiverso ela quer ela tem um plano de dominar a Terra 3 então está criando o seu super grupo e é isso que a gente vai acompanhar isso mais ou menos se revela principalmente nessa edição que até então a gente estava acompanhando vilões que estão sendo controlados o Rick Flagg foi expulso do Esquadrão Suicida e aí o Rick Flagg supostamente morto agora ele tenta reunir um grupo para lutar contra Amanda Waller e prender ela ou matar acho difícil prender a Amanda Waller e é bem legal o grupo que ele está formando junto com a ajuda de alguns personagens inclusive o Pacificador e do outro lado a gente vai acompanhar essa evolução dos personagens do Esquadrão Suicida um dos personagens mais interessantes me fez comprar esse Esquadrão Suicida foi o Superboy eu gosto muito do Superboy de jaquetinha o Superboy do Connor Kent lá que foi criado pós-morte do Superman e ele teve várias mudanças desde que desde que ele nasceu em 94 acho que foi 94 com o retorno dele ou foi um pouco antes 94 foi aqui no Brasil enfim depois desde esse retorno do Superman que foi criado o Connor ele teve a fase Havaiana depois ele foi participou da Justiça Jovem e se transformou que se transformou em Titãs e esses novos Titãs ele passa daquela roupa com jaqueta pra roupa de calça jeans e camisa camisa preta apertada e aqui estão os dois brigando um com o outro recentemente a gente teve o retorno a gente viu o retorno do Superboy desse pré crise nas infinitas terras não pré Flashpoint então ele está se mesclando a criação da Justiça Jovem vem pra fazer essa mesclagem de períodos de tempo diferentes em especial o pessoal mais dos anos 90 e aqui nesse no final da edição passada e no início dessa a gente vê um confronto dos dois até que vai culminar na revelação de que um dos dois não é o Superboy ou não é aquele Superboy é uma versão bizarra que foi criada nos anos 90 foi esquecida naquela época e agora ela foi ressuscitada bem, não é preciso dizer muito pra que lado que esse personagem foi isso aqui foi publicado no anual lá da do Esquadrão Suicida nos Estados Unidos em seguida a gente começa as edições 7 a 12 que muda um pouco o tom da narrativa nas primeiras edições a gente vê muito drama até nesse anual é um Esquadrão Suicida muito mais dramático que de humor como a gente acompanhou nos últimos anos desde os 1952 eu detestei essa face aqui o humor volta mais por causa de um personagem específico que é o besouro bizonho é um é esse aqui esse carinha aqui atrás que é um cara que se veste de verde ele tem poderes de teletransporte e bem ele é o Deadpool da DC ele quebra a quarta parede conta spoiler do que vai acontecer inclusive aqui no meio da história ele vai falando coisas que aconteceram em outros títulos só para complementar né para quem não não está lendo as outras revistas do universo DC e que não é para ele saber ele só sabe porque ele leu os quadrinhos ele sabe que ele está numa história em quadrinhos na realidade eu gosto dele muito mais eu acho ele engraçado eu acho ele interessante muito melhor que o Deadpool que é para mim o Deadpool não desce mas enfim aí nessa manipulação que Amanda Waller está fazendo ela manda o seu esquadrão suicida para vários lugares a gente vai para o inferno ela vê um confronto com ex-esquadrões suicidas que já foram mortos mas agora no inferno eles são almas penadas que a Amanda Waller tenta capturar mais uma vez misturando elementos do poço de Lázaro ressuscitando e controlando de uma forma diferente que não seja bomba umas bizarrices completas o Major Força ele é ele é colocado não nessa página mas o Major Força ele é inserido ele é um dos mais sanguinários personagens do universo DC que não tem nenhum nenhum pudor bem ele é um militar e gosta de ver sangue basicamente é um militar ficar sem travas como muitos que a gente conhece o problema é que tem superpoderes aí complica mais ainda as coisas bem eles vão para a OWA vão para o outro lado do universo depois a história termina com o grupo sendo enviado para a Terra Nº 8 e a Terra Nº 8 é o MCU ou uma versão do universo cinemático da Marvel onde a gente tem os Vingadores ou no caso os Retalhadores e aqui uma participação especial do Besouro Bisonho Stangli versão Stangli e bem tirando a parte da comédia do Besouro Bisonho ela funciona como um livro cômico porque toda narrativa ela é mais densa ela é mais dramática a gente está acompanhando uma Mando Waller completamente filha da puta ela tem um controle total sobre todos os personagens todas as pessoas que ela tem dentro do Esquadrão Suicida ou pelo menos 90% de controle com esse grupo e com outras pessoas que estão querendo destruir o Esquadrão Suicida é interessante como ela está 10 passos à frente de qualquer pessoa é uma versão do Batman mas uma versão do Batman que não se importa de matar geral e sem ser necessariamente uma vilã é engraçado essas nuances que a Amanda Waller tem é uma personagem que eu gosto bastante bem, enfim a história culmina na ida de parte do Esquadrão Suicida para a Terra 3 para fazer para participar da guerra contra e eu vou mostrar a última página mas não tem não spoiler que é a continuação continua na guerra pela Terra 3 que é esse que culmina que termina todos esses confrontos bizarros do Esquadrão Suicida da Sindicato do Crime e aí a gente vê num vídeo futuro quando eu comprar um encadernado mas enquanto isso e quem era o roteirista é o Rob Thompson que fez esse esse run do Esquadrão Suicida enfim eu vou ficando para aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Jopé do Presto Facebook me sigam no Instagram no Rob Presto Gaudio eu falo sobre filmes e séries quase todos os dias tem também o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal essas revistas eu comprei por lá e justamente estava de 20% de desconto alguma coisa assim então de vez em quando vale a pena ficar atento e pegar por esse link para você pegar um pouco mais barato comprar na banca é complicado acaba saindo muito o preço das coisas é muito está muito alto esse encadernado foi R$54,90 no preço de capa imagina ano que vem 2023 quando mudar os preços enfim não vou ficar reclamando mais uma vez disso não aguento e tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu faço com o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes, séries quadrinhos faz entrevistas episódios atemporais que tem várias recomendações então procure lá no Spotify no Courage ou qualquer outro agregador de áudio vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos